Meu Deus! Estão vendo aquela pouca vergonha ali, cara? É a Chihook e tem o Patrick Estrela! Mas só que nós temos um carinha que vai andar até lá! Esse carinha com o nome de Homem-Aranha... É meu pai! Ai, meu Deus! Eu acabei caindo, sou muito desastrado! Esse carinha é meu papai! Eu quero observar o que ele vai fazer sem ele me ver! Alá, alá, alá! Vou encontrar a minha nova namorada! A Chihook! Peraí! O que eu estou vendo perto dela? O Patrick Estrela? Ai, meu Deus! O papai já vai arrumar confusão por causa dessa nova namorada! Eu vou ficar espionando daqui pra ver o que ele vai fazer! E aí, pescador! Por um acaso você viu aquela gatinha da Chihook ali atrás? Arará! Estou esperando o meu namorado! Ah, meu namorado! Oi, gatinha! Por um acaso você está sol, 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 solteira? Ih, garoto! Você não viu o meu namorado ali, não? Ih, Patrick Estrela! Você está ficando malucão, cara! Você que você quer apanhar, é? Você está dando em cima da minha namorada? O que foi, Aranha Tampinha? Por um acaso você não tem medo de mim? Ah, claro que eu não tenho! Vem pro soco! Vem pro soco! Ai, meu Deus do céu! Elas estão brigando! Ah, briga, briga, briga! Quem será que vai vencer? Ah, quem que vai vencer essa mega briga? Deixa eu chegar mais perto! Ah, meu Deus! Ah, toma, Patrick Estrela! Você nunca irá me vencer! E agora eu tenho o meu amorzinho! Ah, aranha! Obrigado por me salvar desse cara que ficava dando em cima de mim! Que isso, meu amor? Seu pedido... Ah, que beijo gostoso! É uma ordem! Agora eu vou tomar um nado! Vou tomar um banho, viu? Ai, você saiu daqui! Me deixou sozinha! Ha! Meu papai salvou a Chihug, mas ele foi tomar banho! Isso daqui tá um pouco quanto estranho, cara! Deixa eu olhar se ele não foi pra aquela... Ai, meu Deus! Ele foi pra aquela ilha! Eu tenho que dar um jeito de espionar ele! Eu vou passar 24 horas espionando ele! Agora eu peguei um jet ski! Pessoalzinho, deixa o like e se inscreve no canal! Pra essas aventuras que eu tô seguindo o meu papai! Ai, ele me corta muito na cara! O que que ele veio fazer aqui nessa ilha? Eu vou parar bem no cantinho! Ai! Ai, cometei! Que delícia o verão! A gente mostra o umbrinho! A gente brinca no chão! Ah! O que que tá acontecendo? Ai, aranha! Ainda bem que você veio aqui na ilha... Ah! Estar comigo! Pronto, meu amorzinho! Agora que eu estou aqui com você... A gente pode dar vários beijinhos! Caracolhes! O papai já tá com outra cara! Eu tô espionando ele beijar essas garotas! Se a Shihuki descobrir ele tá lascadido! O que que ele vai fazer agora? Meu celular tá tocando! Com licença, amor! Ai, aranha! Quem é? Atende na minha frente! Não, meu amor! Eu preciso atender aqui escondido! Quem será que é? Ah, ah... Alô? Oi, ó, minha aranha! Você me deixou sozinha aqui no pier! Ah, 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 ah... Shihuki! É... Eu tenho que... Eu dei uma saídinha! Eu tô tomando banho no mar, meu amor! Eu encontrei uma ilha aqui maluca! E eu preciso desligar! Ai, meu Deus do céu! As garotas vão descobrir a bagunça que eu estou fazendo! Eu vou deixar ela sozinha! E eu vou para a praia! Para o verdadeiro pier! Uhul! Pelas balbas do profeta! O papai tá namorado agora! Ele deixou as duas meninas na mão! Eu já sei! Eu vou pegar meu... Meu jet ski! Ai, meu Deus! O meu jet ski foi engolido por um tubarão! Eu vou pegar meu... Meu jet ski! E vou diretamente para o outro pier! Ai, que delícia o verão! A gente joga o ombro, hein? A gente brinca no chão! Ah, ah, ah! Ai, que delícia o verão! Amor, você tem certeza que o Hulk te trollou, é? Eu tenho sim, aranha! Ele tá ali agora olhando os tubarões! Porque ele me derrubou na água dos tubarões! Ah, não vai ficar assim, amor! Eu já sei o que eu vou fazer com esse grandão! Saca só! Ai, que delícia o verão! A gente joga o ombro, a gente brinca no chão! Ah, ah, ah! É, a gente joga o ombro, cara! Você vai pagar por tudo que fez com a minha namorada! Esse celular explosivo vai dar o que falar, hein? Ai, Jesus amado! O que que o papai tá fazendo, cara? Ele vai trollar o incrível Hulk! Só porque o Hulk trollou essa outra lambidou a namorada dele! O que vai acontecer? Meu Deus! Eles derrubaram o incrível Hulk! Eu tenho que me esconder! Eu vou me esconder perto desse lixo pra ninguém me ver! Amor, você derrubou ele! Ele me trollou! É, meu amorzinho! Ele foi troll... Que beijo gostoso! Ele foi trollado e recebeu o que merecia! Agora a gente vai pegar essa minha mega moto e vamos dar o fora... E vamos dar o fora daqui! Ah, é o fora? É, cara! O fora é... Deixa eu fazer uma ligação aqui! Ah, quem é você? Ih, garota! Eu que te pergunto quem é você! Não! Eu que te pergunto quem é você! Não! Eu que te pergunto quem é você! Olha, olha, hein! Eu vou te bater! Eu vou te bater! Uhul! Sai da frente! Uhul! Garota! Cheguei! Olha só! Não precisa brigar! Não precisa brigar! Calma, calma aí, Gilgui! Calma aí, garota! Gwen Stacy! Eu tenho uma coisa pra vocês! Ai, garoto! Por que você me derrubou? Você é filho do aranha? Ah, é verdade! Você é filho do aranha! Aquele lindo! Hã? O que você disse? Calma, 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 calma! Não brigue! Não brigue! Não brigue! Eu sou filho do homem-aranha! E eu... Peguei ele no flagra! Ele enganou o seu coração e partiu o seu coração também! E tá partindo o coração de outra garota! Hã? Não pode ser o aranha, meu namorado! Ele falou que me amava! Calma, calma! Eu sei que é muita bagunça pra nossa cabeça! O papai tá enganando todas as namoradas agora que tá solteiro! Eu posso levar vocês aonde ele está e vocês acabam com a raça dele! O que acham? Eu posso fazer isso com ele! Ai, eu também posso fazer isso com ele! Nos leve até lá! Agora eu acabo com a raça do papai de enganar as garotas! Subam no meu bug! Subam no meu bug! Sai da frente! Tô chegando com o meu bug! Ai, eu vou pular! Ai, meu Deus! Quase que eu capoto o bug! Agora é só esperar as meninas e o papai chegarem, cara! Ai, pega o aranha! Pega o aranha, Shihunk! Pega o aranha! Pega o aranha! Ai, pega o aranha! Toma, papai! Vocês e seus lobisgolas! Agora vocês vão brigar, cara! Por tudo que você fez! E como vocês são todos malucos, eu vou fazer isso! Não, vai pro tubarão! Vai pro tubarão! Vai pro tubarão! Eu vou pegar essa moto e dar um fora! Papai tá trolando as namoradas e eu trolei todo mundo! Bebe o aranha e o bagunceiro, cara! Deixe seu like, se inscreve no canal! Um beijo e tchau! Uhul! Vocês não imaginam a barbaridade que eu estou pra descobrir! Papai está debaixo dessa árvore e esse carvalho seco com a sua namorada! Só que vocês não sabem quem está em cima dele, visualizando tudo o que ele está fazendo! Oh, bebê! Bebê! Bebê Hulk! Eu vou ver o que esse pai espalhão que é com o meu papai! Ah, meu amor, agora que a gente trapaceou o Hulk, nós podemos ficar embaixo desse carvalho lindo! Ai, meu amor, com certeza que eu vou dançar para a alegria de todos! Yeah! Yeah! Me dá um beijinho, meu amor! O Hulk foi trollado! Oh, cara! Eu não acredito que fizeram isso com o meu papai! O aranha vai vir! O aranha vai o quê, seu bebê Hulk? O que você está fazendo com o meu papai? Mão pra cima! O quê? Calma, 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 cara! Eu me ajoelho, mas ele trollou o meu papai! Você tem que me ajudar, cara! Você tem que me ajudar! Hum... Vou o aranha! Ai, ai, ai! Quase que eu caio aqui! Eu vou analisar! Ai! Meu Deus, que difícil! Porque o meu papai não quer me dar atenção! Ai, meu Deus! E ele fica com aquela lambesgoia! Eu... Ai, meu Deus do céu! Eu caí! Ah, 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 ah! Que bagunça é essa, hein, bebê aranha? O que você está fazendo aqui me bisbilhotando? Ai, homem aranha, eu não consigo parar de dançar! Esse teu filho está bisbilhotando a gente! Ha, ha, ha! Eu vou dar um jeito nesse paspalinho! Olha o que eu vou fazer! Não, papai! Não faz isso comigo! Ha, ha, ha! Olha pra cima, meu amor! Olha o que eu fiz! Ai, papai! Me tira aqui de cima, cara! Você não pode fazer isso com o seu próprio filho! Ah, qual é, cara? Olha o que o aranha faz com o filho dele! Prendeu na árvore! Isso não vai ficar assim! Vocês estão trolando o meu papai! E o bebê aranha! Toma, toma! Agora eu só vou dar um fora daqui antes que ele descubra, porque eu já trollei o aranha! Ah, ha, ha, ha! Ai, meu Deus, eu já estou preso aqui há muito tempo! E tem um monte de... Ah, linses! Ah, linses, linses, linses! Ai, meu Deus, tem um monte de linses atrás de mim! Ai, socorro, cara! Ai, meu Deus do céu! O bebê Hulk me salvou do meu papai, mas eu estou cheio de linses! Ainda bem que ele deixou esse kart aqui! Ai, sai fora, linses! Sai fora, linses! Sai fora, linses! Toma! Toma! Ai, meu Deus do céu, eu estou fugindo dos linses! Ai, os linses estão me seguindo! E eu... Ai, esse kart é maluco, cara! Agora eu posso dar um mega... Ai, eu posso sair daqui! Mamãe, te amo! Consegui! Não, 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 não! Eu afundei o kart do bebê Hulk, mas pelo menos eu me livrei daqueles linses! E o papai acha que tudo isso vai ficar assim! Isso não vai ficar assim! Deixa o like, galerinha, pra vocês verem a bagunça que eu vou fazer! Hulk é mais seu carro verde! Hulk tem carro verde que ninguém pode pegar! Hulk vai dar uma voltinha até suas pedras! Yeah! Ai, amor, você está vendo o carro do Hulk? Aquele carro super verde lá! Nós poderíamos pegá-lo, né? Claro, meu amorzinho, mas a gente tem que ter um plano pra poder pegar ele! Hulk, o que você acha, hein? Amorzinho, eu já sei! Eu vou usar toda a minha feminilidade pra atrair o Hulk! Ah, meu amor, eu gostei disso! Vai lá! E quando você atrair ele, eu pego o carro! Tcharam, tcharam, tcharam! Ah! Ah! Well, Stacy, o que você está fazendo em casa de Hulk, hein? Hein? Pode dizer! Ai, Hulk, eu estou toda dançando, Hulk! Eu estou requebrando! Ah, Gwen, você ser bonita, mas cadê o Homem-Aranha e o seu namorado, hein? Ele não está por aqui? Ah, não, Hulk! Ele foi viajar e eu não estou mais namorando ele, tá? Eu não estou! Ah, Gwen Space, você pode tomar um drink com o Hulk! Vem com o Hulk, vem! Ha, ha, ha! Agora que a Gwen está lá com o Hulk, eu posso pegar esse carro e ele não vai nem ver! Ha, ha, ha! É isso que nós fazemos, casal Bonnie e Clyde! Agora é só eu achar uma escapatória daqui e esse carro será meu e do meu amorzinho! Uou! Ha, meu amorzinho! Só está dançando, né, minha linda? Você acaba de ver esse carro que a gente pegou de quem, de quem, de quem? Ups! Do Hulk, meu amor! A gente pegou esse carro simplesmente do Hulk, aquele paspalhão verde! É, meu amor, nós estávamos lá na montanha analisando tudo e o Bebê Aranha trollou a gente! Mas agora, meu amor, a gente vai lá pra dentro enquanto o nosso carro fica tomando sol e fazendo inveja para os vizinhos! Venha, meu amor! É, cara! Você não acha que eu ouvi tudo? Você pegou esse carro do Hulk, né? Você adora pegar as coisas para fazer a sua mulher feliz! Ai, está trancado! Eu já sei, eu preciso fazer uma trollagem! Para isso, eu preciso conseguir a chave do carro do papai! Deixa eu entrar, sei que eu entro pela porta da frente, deixa eu ver! Eles estão ali! Olha só na frente! Ai, meu Deus, eles estão beijando o cara! Eu já tive uma ideia! Eu vou entrar pela porta do banheiro, pela janela do banheiro! Só que aqui é muito difícil de escalar! Será que eu vou conseguir? Ai, consegui! Agora é só eu entrar pela janela! Ai, que fedor! Cara, a empregada está... Ai, vocês estão vendo ali? Que nojo! Ai, eu que não vou entrar pelo banheiro! Eu vou dar um jeito de entrar por aqui! Deixa eu ver se eu encontro a chave do carro! Hum, 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 cadê a chave? Eu tenho que encontrar onde que o meu papai veja! Olha aqui! Pequenhe ela do lado da velhinha! Velhinha! Agora eu vou ver se eu consigo entrar pra abrir aquele... Ai, meu Deus do céu! Papai, não pode me ver! Não pode me ver! Ele está com a namorada dele bem ali, cora! Eles estão se beijando ainda? Como que ele passou pra lá? Eu vou ter que sair pela porta principal! Ah, agora essa empregada está ali! Por onde que eu vou sair? Por essa porta, deixa eu ver se está... Hum, está... Está aberta a porta da garagem! Graças ao bom Deus, eu consegui sair! Deixa eu ver se a chave vai funcionar pra entrar no carro do papai! Ah, ha, ha, ha! Funcionou! Agora é só eu dar uma acelerada pra ele vir ver se está acontecendo alguma coisa aqui! Eu acho que isso deve funcionar! Amor, você ouviu o barulho do seu carro? Hã? Será que foi a empregada que está dirigindo ele? Eu vou ter que ir pra lá agora! Ah, papai está vindo! Papai está vindo! Ah, o que será que aconteceu com o meu carro? Ah, Lequina! Se você estiver aí, pode sair, hein? Ha, ha, ha! Eu estou vendo ele pelo lado de fora! Olha o que eu vou fazer! Não é a Lequina, cara! É o bebê-aranha! Ha, ha, ha! Sai daqui, seu maluco! Eu vou roubar esse carro e devolver pro Hulk! Ai, portão abre! Portão abre! Portão abre! Abre portão... Ah, filho, eu vou te pegar! Não, 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 não! Uhul! Nunca que aquele velhão de aranha... Ah, meu Deus do céu! Ele enxetou eu do carro! Ah, se esse carro não vai ser meu! Não vai ser de mais ninguém! Toma! Ha, 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 ha! E sozinho, tropelei e atropelei meu papai! Trolei ele também! Espero que tenham gostado! Um beijo! Tchau! E na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai comer uma comida que o bebê-aranha preparou! Só que ele não sabe que essa comida tem ração de cachorro! E o Homem-Aranha vai fazer muito cocô com dor de barriga! Ele vai fazer até cocô no tubarão! Meu Deus do céu! Assistam essa aventura pra ver o que que vai acontecer! Hum, nossa! Eu tô morrendo de fome e eu já comi um monte de coisa! E aí, bebê? Preparei esse banquete pra você, papai! Bem especial! Hum, num, 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 num! Está uma delícia! Come tudo! Come tudo, papai! Come tudo! É! Muito bom! Ele mal espera por esperar que vai te dar uma dor de barriga! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Dor de barriga! Ai, não! Bebe-aranha, você botou... Ah! Você botou... Ai, você botou... Com vida de cachorro! Ha, 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 ha! Dojo, papai! Droga! Ai, filho! Eu caguei! Que nojo! Eu vou lá fora daqui, cabrão! Volta aqui, bebê-aranha! Isso tudo é culpa sua! Você nunca vai me achar! Nunca vai me achar! Que nojo, filho! Eu estou peidando a rodo! É, papai! Não, não, não! Não vai me perseguir, não! Que eu não vou te dar a cura! Ah! Eu vou te pegar porque eu preciso de uma vacina que é a cura da peidorreira! Ah, ah! Sol! Caralho! Where are you, my father? Não! Ah, me espera! Ixi, seu carro explodiu por causa do peito toque! Segura! Ah, toma! Me dá! Ah, meu carro vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Não! Não! Ah! 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 Pessoal, vai deixando o seu joguinho e vai se enxergando no cam... Não! Que nojo, papai! Filho, calma aí, calma aí, filho! Eu tenho que... Um minuto, aqui! Um minutinho, um minutinho, filho! Que nojo! Ele está pegando a rodo! Ah, papai! Para de fazer cocô aqui fora! Grato! Que peito horrendo! Olha quanto a... Ventilador, papai! Eu caguei para fora da privada, filho! Escorreu tudo! Que nojo! Não vou limpar a sua bunda, papai! Com a água! Ah, sabe, papai! Meu Deus, filho, eu duvido! É? Lindo! Pessoal, esse é um dos vídeos mais nojentos do meu canal! Filho? Espera só, rapaziada! Não quer deixar o... Deixa eu limpar, papai! Isso foi a coisa mais cringe que já aconteceu em toda a minha vida! Papai, sim! Toma essa, bebê-aranha! Não! Eu tenho que tomar o carro de tubarão! É porque carros são perigosos! Os motos são muito mais seguras! Então espera aí, papai! Eu vou para a praia! Vou para a praia! Vou para a praia! Tem uma moto! Vou ter que te seguir para a praia! Lá o tubarão vai comer o seu peido! Não vai em nada! Ai! Sai da frente, alternativo hipster! Volta aqui, peido rento! Eu não sou peido rento! Ai, que nojo! Isso é culpa sua que botou comida de cachorro na minha ração! Ah, na sua ração? Comida de cachorro na minha ou alimento! É, alimento é sagrado! Você não me acompanha nessa velocidade, né, bebê-aranha? Quero só saber onde tu tá! Já até me perdeu! Eu tô indo para a praia! Eu passei por aqui e tu não viu! Passei por cima do guindaste com a minha moto! Tu acha que eu não vou te achar? Eu tô vendo um pontinho preto mais no céu! Uou! O que é um pontinho vermelho no meio do céu azul? É o Spider! Cheguei, Spider-Man! Tá dorrendo! Olha só! Fiquei sabendo que os tubarões estão no pierre! E teremos que ir até lá! Pra ver tubarão? Sim! Eu preciso caixar algum caminhão dentro do meu tubarão! Pegar tubarão e botar dentro do meu caminhão pra eu poder levar lá pro frigorífico e ficar rico! Caminhão, nham, nham, nham! Caminhãozão! Caminhão gigantão! Caminhão boladão! Caminhão boladadoso! O caminhão gigantol escandaloso! Uou! Quero, papai! Caminhão... Como que você tá passando? Quero! Pulei! Abre paraquedas! Bolixe de bebê-aranha! Pronto! O caminhão já está lá, preparado para adentrar cheio de tubarões dentro dele, filho! Papai, a ração tá correndo! A ração de tubarão! Eu nunca mais vi você soltar cocô pela bunda, papai! Ai, que nojo! Ai, filho, que vídeo nojento! Você tá bem afrouxado, papai! Será que se eu comer esse hot dog eu vou ficar mais ou menos enjoado? Não, não, não fala esse medo! Papai, ele quer te bater! Ele quer te bater! Ah, papai! Quem? O Guto! Aqui, filho! Aqui, filho! Cadê os tubarões? Papai! Ah, tem que ser aqui, papai! Fazer a mágica burguesa! Caracoles! Você entende de burguesia, papai? Não, eu sou pobre! Pronto, papai! Os tubarões estão lá! Vem, Danilo! Faz cocô neles, papai! Ela só quer ajuda, papai! Ela quer ajuda! Dá ajuda pra ela! Uou! Nossa! Essa novinha gera! Agora cai do meu barco aqui, papai! Cai aqui! Uou! Papai, sobe! 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 Semana, help me! Olha aqui, o barco aqui! Meu Deus, papai, cuidado! Você vai virar comida de bato do barão! O papai tá fazendo cocô nos tubarões! Papai! Você tá cagando nos tubarões! Olha quanto cocô! Eu caguei neles, filho! Que nojo! Olha, eu vou mergulhar! Olha quanto cocô do papai! Não, papai! Volta aqui, não! Não me deixe com o tubarão! Agora eu vou fugir e vou deixar você tubarãozado e cagado! Quer saber? Eu vou correr atrás de você! Não pode ser! É uma perseguição de barco! Ah, eu tenho outro! Esse é vermelho, da cor do sangue! Papai, quanto barco! É pra você não saber com qual que eu estou! Você tá cagando barcos, papai! Cadê você? Where are you? Where are you? My father! Que barco estranho! Tá nadando de ponta cabeça! Deixa eu nadar aqui! Ah! Uhul! 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 That's me, man! Uhul! Olha, 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 o papai tá cagando barco! Cagou um helicóptero e eu também! Uhul! That's me, man! Tchau, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura em que nós pegamos no tubarão! Tchau! Tchau! See you later! Ah! Papai! Peraí, filho! Nossa senhora! Uau! Olha só, filho! É o Homem-Aranha metendo um porradão no Miley! Mas, papai, eu sei lá pra Jade! Você tá tratando de meia e fala! Tranquila! Granata de teia! Granata de teia! Uhul! Ah, papai, você acabou com um dano em sua bagunça e estragou a bicicleta! Agora a gente tem que dar a gente consertar elas! Eu consigo consertar porque o meu tataravibis neto, avô, era mecânico! Cá, esse cemitério é amacidoado, papai! Nasceu a bicicleta dos mortos, cara! Pra vinda, pra vinda! Ah, tem um fantasma correndo atrás da gente, papai, corre! Tem um fantasma correndo atrás da gente, papai! Meu Deus, tem um fantasma correndo atrás da gente! Pessoalzinho, se você, fantasminhas, não viu o fantasma correndo lá atrás, pausa o vídeo e volta! Ah, olha o tamanho dele! Ah, papai, a gente tem que correr, cara! Tô atrás de você, filhote da minha vinda! Ai, meu Deus, o fantasma tá vindo! O fantasma tá vindo! Eu tenho que dar um jeito de se esconder! Me disseram uma vez que fantasmas têm medo de lugares de ricos! Então, eu já sei onde eu vou! Eu vou na igreja! Aqui, papai! Ah, fantasma! Ai, meu Deus do céu! Ai, 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 ai! Sai da frente! Meu Deus! Acabou, tio! Você tem que tomar cuidado antes que você... O quê? Pera, pegar minha bicicleta! De novo, você estragou as rodas da minha bicicleta! Agora eu vou pegar a sua! Não! Bota aqui! Bota aqui! Bota aqui! Papai, a gente poderia arrumar outra bicicleta e fazer a parkour! Açertou no meu barco! Parkour no... É o fantasma! Carta! Papai, olha de som a letra aí! Fantasma! Fantasma! Como é essa, fantasma? Pronto! Como é essa, fantasma? Fantasma! Fantasma! Papai, agora a gente tem que conseguir mais bicicleta pra fazer... Tá pegando fogo! Vamos ver! Qual é aquele slide? Batata quente! Batata quente! Quente, 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 quente! Espadinho! Papai! Agora, arruma bicicletas pra gente fazer parkour! Já fazer para o quê? Parkour! Ah... Duvido você subir naquele prédio das janelas azuis! Aí na frente! Prédio das janelas azuis aqui na frente! Aí, na esquerda! Aqui, ó! Hum... Ok! Um minuto, um minuto... Vai lá, vai lá, vai lá! Olha, vamos ver se o papai... Uou! 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 Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Deixa! Eu vou conseguir! Yeah! Ué! Deixa ver se eu consigo! Olha, tá ali! Yeah! Uhul! Consegui, papai! Cadê você? Tanta... Olha você aí! Uou! Agora, joga um desafio pra gente! Joga um desafio no pé do teu cria! Vai, no teito! O próximo desafio é a gente conseguir ir até a base do Cristo Redentor! É só para a coisa! Vamos ver quem chega primeiro! Uou! Uou! Eu já levantei voo, hein! Eu também! Olha só! Levantei voo com a minha bicicleta de duas rodas! Você aí, sua novinha, quer subir na minha bicicletinha? Você aí, sua novinha, quer subir na minha motinha? Yeah! Yeah! Eu sou tranquila, sua mentira, hein! Eu sou! Filho, isso tá parecendo uma ASMR, pessoal! Vocês podem assistir esse vídeo antes de dormir para terem uma noite sem pesadinhos! E tranquila, livre de ensino! Você já chegou e tá vendo uma bola pétima na cabeça do Cristo! Eu já cheguei, filho, porque eu sou o Homem-Aranha mais veloz do planeta The Earth! Ai! Ai! Eu caí no peito do Cristo! Papai, eu tenho que subir de novo! Ele malhou o peito hoje? Não! Hoje foi ombro! Comi a hora de bicicleta, porque... De bicicleta não de escada, porque... Comeu peça ontem! Ai! Olha só! Nossa! E eu comi dois hot dogs! Yeah! Isso aí, cara! Fala gostoso! Conseguimos fazer parkour! O que é isso que você tá fazendo? A gente pode brincar de expurgar a alma das pessoas lá embaixo! Você não pagou o aluguel! Eu não podia me ser correndo! Não, não, não! Pelo do Cristo! Pelo de paraquedas! Paraquente! Para para paraquedas! Olha só! Vocês duvidam que eu vou cair naquela piscina bem ali embaixo? Hein? Eu vou cair na piscina enquanto o seu leigo não... Seu lobo está... Que lobo é esse que você tão fala? Papai! O lobo vai aparecer a qualquer momento! Lobo é as forças! Tira! Quando você... Quando você tiver... Quando você menos esperar ele... Filho! Aparece! Ah! Ah! Papai! O que é isso? Eu assisti muito Irmão Musso! Toma! Ai! Minha senhora do gravado! Ah! Socorro! 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 Por que pegando? Me pegando? Ah! Duvido ele pular! Dovido! Duvido seu lobo! Nojento! Fachuto! Por que? O capirota! Ah! Não! Alguém me ajude! Alguém me ajude se eu fazia isso! Ai meu mãe! Foi de americanas! Agora eu só tenho que fazer um ritual pro meu pai voltar! Chimbalei! Chimbalei! Ah! Outra medalha! Que lojo cara! Você pode devolver o meu pai? Você engoliu ele? Não! Olha onde ele está indo! Eu vou pular atrás dele! Olha só! Eu vou de paraquedas atrás do Hulk peidão galera! O Hulk peidão não é nada legal! E eu vou pegar nele! Filho deixa de ser burro! Olha papai! Papai! Tu tem que entender! Você tem que entender! Que eu sou filho único! E os filhos únicos são seres infelizes! Vilão! Olha a vilão! Viu ela passando lá papai! É vilão papai! Cadê? Aqui ela correu pra cá! Segue ela! Vamos fazer a bomba! Não é essa não papai! Só pra garantir! Agora cadê a vilão? Ei! Olha aqui! Tem um Dudu! Olha aqui! Ela estava escondida! Olha aqui! Onde é você? Você some hoje em dia! Papai! Eu tenho que estar no mesmo lugar! Ela é os bebês elementais do mal! Caraca! Uau! São eles mesmo! Ei! Eles são do mal! Vocês devem me matar fogo no estante! É isso pessoal! Nossa aventura de barco e de bicicleta foi essa aventura pra lá de louca! Um beijo até mais! E assista esse vídeo que está passando aí na tela de vocês! Onde eu descubro quem matou meu papai! Tchau! Papai! Olha quanto macuin pra gente correr! Caraca! Filho! Que legal! Você reviveu o nosso grande herói macuin que rendeu várias risadas e você sabe mais o que pra gente ano passado! Caracalhadas! Ei papai! Olha só! Já que ele promove tanta risada e carcalhada fica bem aqui na frente do macuin do mal! Não! Não pense em fazer isso! Aonde filho? Bem aqui na frente! Aí! Eu já estou aqui ó! Olha o que eu vou fazer! Quer ver? Tomara que não tenha atenção na minha! Eu vou te bater! Eu vou te bater! Eu vou te bater! Toma! Não! Você me trollou! Caraca! Porra! Eu trollei! E agora não vai ter nem mais macuin grande, nem do mal e nem do bem! Hum! Você vai ter que dar um jeito de arrumar macuin pra mim porque eu quero fazer uma corrida! Entendeu? Só tem mais um macuin na cidade! Sabe onde ele está? Onde? Lá! Lá! No ferro velho! E a gente vai ter que rebocar ele com... A gente vai ter que rebocar ele Leque! Meu Deus! Papai! A gente vai ter que pegar um guicho e levar ele rebocado! É isso! Você adivinhou! Mas agora eis a questão filho! Aonde carambas eu vou encontrar a porcaria de um guincho! Aonde carambolas e depois... Papai! A gente vai ter que ir no ferro velho! Que lá tem guincho! Da polícia! A polícia tem muito guincho! Entendeu? Não filho! Eu acho que sempre tem um guincho aqui no pier! Olha lá! Quem é o dono desse guincho? Será que é o Duinde Verde? Não tem dono não! Agora a gente é o dono! Filho! Você já ouviu aquele ditado? Você ouviu aquele ditado? Qual? Achado não é roubado! Quem perdeu foi relaxado! Isso! Foi! Foi o que? Eita! Eita papai! É uma prensa hidráulica! É uma prensa hidráulica! Peraí papai! Olha o tio! Papai! Olha a galera do tigrinho ali papai! Não! A gente tem que fazer isso! Cara que tem um monte de carro! Tem um monte de carro de luxo! Seu carro foi confiscado pela Receita Federal otário! Sim! O Interpol Gabriel! Toma! Nossa! O que você vai fazer? Pronto! Vamos agora pro... 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 Pro velho! Tocar esse carro pra uma Queen! Filho! Você quer subir num carro que tá lá atrás? Pra ver se é divertido ser rebocado? Vamos ver! Vamos ver! Eu fui rebocado porque eu fui mal educado! Deixa eu ver! Entra! Por que que você pegou meu carro senhor? Não faça isso! Eu paguei minhas dívidas! Eu peguei seu carro porque você tá ganhando muito dinheiro! E o governo não gosta de pessoas que ganham muito dinheiro! Não! Então já que não dá pra gente taxar você! Não! A gente fala que você roubou esse carro! Não! Eu não roubei! Eu não roubei! Esse carro é meu! Eu não fiz rachadinha não! Não! Você tá vendendo sonhos pras pessoas? Tipo a Deolane Bezerra! Ai! Você é um corrupto! Ai! Olha o que você tá fazendo seu guicho maldito! Filho! Acho que a gente já pode entrar na indústria cinematográfica de Hollywood! Sim! Além da gente ser ótimos atores, a gente não ficaria fazendo aquela greve pra ganhar mais milhões de reais! Sim! Ou dólares! Olha só! A gente não faz greve! A gente... Ai! Você me soltou! Neto de novo! Você consegue pegar meu bumbum? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Vai! 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 Não! Pelo amor de Deus! Ai! Ai! Meu Deus! Caraca! Filho! Se é divertido na vida real! Ou eu sou muito mongol aqui! E se fazer isso na vida real, vai dar várias visualizações pro TikTok! É verdade, filho! Deixa eu ver quem a Macedinha mandou! A gente tem que ir pro Ferro Verde! Eu já vi o que a Sarinha mandou! E eu vou responder daqui a pouco! Sim, filho! É, papai! Papai! Tá no momento! Eu acho que é aqui o Ferro Verde aí, filhão! É aqui! Derruba nós lá! Vamos lá! Meu Deus! Eu tô rebolando! Rebola! Meu carro tá rebolando! Yeah! Atropelando aquela moça! A Magali! Hahaha! Olha o Ferro Velho! Olha o Ferro Velho! Olha o Ferro Velho! Que bacana! Yes! Chegamos no Ferro Velho! Tudo foi destruído, filho! Mas deu certo! O Ferro Velho é logo ali, filho! E você conseguiu ficar entretendo esse tempo todo! Agora a gente vai pegar o McQueen e fazer muita corrida! Entendeu? Olha só, filho! Aqui, aqui, aqui! Vem aqui dentro! A gente consegue pegar o McQueen! Olha o McQueen aqui! Não! Putz! O senhor matou o... Meu Deus! O senhor acertou o... O Ferro Velho! O cara do Ferro Velho! E o McQueen? Já que ele vai estar aqui! Papai, tretas! Os caras não gostaram do que você fez! Eu acho que o carro vai estar aqui na frente o McQueen, papai! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Três McQueen! Você falou que só tinha um! Tá vendo? Olha só! O cara tá... Papai, a gente vai ter que pegar os McQueen e vazar daqui! Toma! Pega! 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 Pega eles, filho! A gente é super herói! A gente tem que pegar esses criminosos! É proibido usar arma no Brasil! Toma! Papai, sabia que eu tinha... Eu tinha uns 500 reais investido na Taurus? Taurus! Mentira! Me ferrei! Por que? Deu ruim? É, papai! O Lula não quer arma no Brasil, né? Mas é Taurus BR que você investiu, filhão? É! Entrei! Agora nós vamos botar uma corrida de um carro só! Um McQueen! Era melhor você ter pegado esses 500 reais e comprado de verdade uma arma! Caracas, papai! Fala, você compra de graça aqui sem taxa, sem nada! Yes! Raspa, Deca! Olha só! O que a gente ia fazer agora que a gente pegou o McQueen? Vamos jogar ele... Não! Tubarão é muito clichê! Filha, eu tive uma ideia! Você vai passar por cinco carros! Cinco! E parar do lado deles! Como? É jogo de TikTok agora! É! P! Vai! P! Fazendo bem aqui... Nossa! Um! Agora um carro azul... Carro meio azul... Esse, 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 esse... Esse merece! Toma! Nossa! P! Agora a gente tem que achar um carro maior ainda! Deixa eu procurar... Esse é grande! Esse é grande! Meu Deus!! Cuidado! Não grudou, não grudou! Aí grudou! Agora um caminhão! Um caminhão, um caminhão! Ali, ali, ali! Ei, meninha tão divertido! Lembre-se Lembre-se sempre que isso é só um joguinho Tipo Manix Polícia Vamos devagar aqui A polícia não presta não essa praga Todo respeito A polícia é ótima, mas essa aqui É horrível É tipo, é igual bandido Acho que é quase a mesma coisa Só que tem carro com essa logo aí Sim, é que lindo O deparamento do Venom Você caiu ao dono da empreiteira Que caiu na Lava Jato Agora toma Você explodiu você Esse é o posto de gasolina na Lava Jato A gente tá salvando o nosso país Sim, papai Obrigado, pessoal Adoramos a aventura E que Deus abençoe todos vocês E a gente tá contra a corrupção aqui no GTA Todos os corruptos Foram de ralo Patrulha canina Meu Deus Eu não tô acreditando Eu vou ter que derrubar ele E dar um chute assim ó Bem Pra ele cair Dentro do mar E aí, minha tia Beleza? Aqui Olha só Que chameleco Galera, isso aqui foi a maior doideira E parece que no vídeo de hoje É praticamente isso Que o Homem-Aranha vai fazer com o Rider Mas será que a Patrulha canina vai derrubar? Comenta aqui embaixo E deixa o seu joinha Galera, parece que a Skye Tá no topo de um lugar muito alto E ela tá meio estranha Olha ali Parece que a Skye tá na beirinha Da cabeça Do cucurucu do Cristo Redentor E a única chance que eu tenho É derrubar ela pra fazer uma trollagem Ela tem asa Será que ela voa? Deixem suas apostas Toma essa Skye Oxi Ai, caiu Ai, caiu Ai, me quebrei Me quebrei Ai Ai, tá doendo Toma, Rider Você é um papalhão Isso foi tudo uma armação sua, Rider A Skye me trollou Sim, você foi trollado pela minha cachorrinha Porque eu sei que você queria acabar com a nossa raça Eu vou te pegar, Rider Você nunca me pega Ah, ah Ah Nossa Nossa Rider simplesmente pôs muito alto Eu não consigo fazer isso Rider, eu vou te pegar na bolacha, seu manezão Não Você vai pra esquerda, não Ai, droga Não, não, não Você não me pega Rider Eu vou te pegar E eu vou trollar você, seu chatão Ai, meu Deus Seu boboca Brota aqui, seu boboca Olha aqui, os meus sapatos são sapatos de patrulha canina Uhul Toma 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 Você não me pega Ah Ah Eu vou te pegar Ai, tô todo quebrado Porque eu acabei de cair do Cristo Mas Ah Ai Já tô melhor, otário Nessa, ele tá pegando uma BMW Ah Eu não tenho que te perseguir, Rider Você não me pega, cara Nossa Rider é muito maluco Quem será que vai ganhar essa perseguição? Homem-Aranha ou Rider? Qual que é mais rápido? Uuuu Nossa Você bateu Volta aqui Ai, Deus Ai, não Nossa Uhul Nossa, meu carro capotou, cara Eu perdi o meu carro E agora Eu vou ter que seguir o Rider E ir até o topo do prédio Que ele mora Pra derrubar ele lá de cima Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Olha ali Parece que o carro do Rider Tá estacionado aqui E ele tá logo ali Da beira do prédio Ha, ha O Aranha, onde que ele está? Será que está ali? Será que está aqui? Eu sou o melhor de todos Ele nunca vai me encontrar Ah, você que acha, Rider Ha, ha, ha Olha só o que eu vou fazer Antes de eu derrubar ele Eu vou quebrar o carro dele Inteiro Aqui Pera aí Nossa, olha o vidro Já foi, galera O vidro já foi quebrado E o Rider Ele, aqui no GTA V Ele não é tão legal Quanto no resenho Ele é bem chato E ele fica me chamando De pobre E de desumilde Toma Nossa, olha o vidro Ha, ha Ele vai ficar com muita raiva Depois que ver o carro dele Nessas situações Agora falta isso aqui Vem Toma Nossa Ha, ha, ha Que boideira Agora só pra finalizar Um tiro de aranha Legal Agora que o Rider Tá ali na ponta É só eu descer Pra derrubar ele De uma vez por todas Só que eu tenho que tomar Muito cuidado Pra eu não cair Então deixa eu vir aqui Ok Aonde será que está o aranha? Não vai mais Não vai mais Não Ah, não O aranha me derrubou Pena que eu não tenho Paraquedas Ah, vou cair no carro amarelo Ah E eu vou pular também Com o meu paraquedas Uou 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 Aonde será que o Rider Foi parar, hein? Uou Aqui Nossa O meu paraquedas É o melhor do mundo Porque eu era paraquedas Todo jeito Olha, o Rider está aqui Aí, Rider Aranha Você está aqui Seu Volta aqui, volta aqui Toma Ai, para com isso Olha só Calma, 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 calma Olha só Você não se cansa De ser trollado por mim Não, seu fracote Olha só Eu sou trollado por você Mas você foi trollado Pela minha cachorrinha Agora a gente vai ter que apostar Uma corrida de quadriciclo Tá bom Tá bom Mas para que eu iria fazer isso? Uma corrida de quadriciclo Eu nem sei dirigir quadriciclo Você é especialista nisso Porque você tem aquele seu quadriciclo inteiro Eu não tenho poder de tenhas E subir num prédio Então como que vai ficar isso? Você vai ter nada a ver isso aí com quadriciclo Então tá bom Perdedor 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 Arregão Não, não Eu estou perdendo Arregão Eu não arreguei Eu vou vencer de você Toma, arregão Peraí Eu aceito o desafio Vamos lá então Mas se eu vencer Eu tenho ganho em troca Você vai ser o melhor corredor de quadriciclo da cidade E eu vou te dar o meu quadriciclo E se você vencer? Você nunca mais enche o meu saco Então tá bom Vamos lá Três Dois Um vai Uhul 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 Esse quadriciclo é muito divertido, Raider Olha só Isso é muito bom Em vez de serem inimigos Nós podemos ser amigos, cara Eu nunca me diverti tanto Ai, você quer me explodir Seu Saraflário Ai, 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 ai Você não me pega Ainda bem Cheguei mais longe que o Aranha Ele nunca vai me encontrar aqui Amizades atualmente Até mesmo Assim, seu trocha Raider Eu venci a corrida Eu venci a corrida porque eu te explodi, cara Então eu acho que eu sou o melhor vencedor do mundo Mas, cara Tchau pra você Amigos não são amigos Ha-ha Oh-oh Parece que eu me dei mal Aí, seu bobão Eu tô Ah-ah Uhul Ah-ah Ai Pelo menos eu tinha paraquedas, seu idiota Uhul Agora Eu finalmente estou feliz Porque eu consegui derrubar aquele otário Dentro do mar Vou dar a minha cadelinha A Sky Ha-ha-ha Só engoliu uns peixinhos Mas o Raider achou que eu não saberia nadar Agora eu vou dar o preço pago por ele Eu vou dar o troco Vou acabar com todos os cachorros Começando pela Sky Que absurdo Não pode ser Juntou, dois, um, um, um Ai, ai, Sky Oi, minha linda Cadê Cadê os seus irmãozinhos? O Chase, o Rubble O Marshall Eles se uniram? Fomos aturados? Eles não estão por perto? Eles estão brincando no parquinho? Eles estão aprendendo a fazer inglês? Não, minha galera Que tal você fazer uma frileza? Ai, Sky Calma aí Para, Sky Calma, você está desesperada Pera aí Eu já derrotei o Haroldo Ele não vai mais incomodar a gente Ele está dentro do mar nessa hora Sky, volta aqui, garota Toma cuidado Você não pode sair Meu Deus Meu Deus Ela está Ela está Agunçando nas pessoas Para, Sky Não, Sky Sai daqui, tia Para Não, Sky, Sky Volta aqui, Sky Ela está incontrolável, gente A Sky está fazendo muita bagunça Sky, para de fazer bagunça Não, não, não Você não vai fazer bagunça hoje, Sky Droga, quer saber? Já sei, galera Eu vou dar aqui uma isca pra ela Aqui, ó A bolinha Ela vai pegar a bolinha E vai cair no beijo Toma, Sky Beleza Beleza Agora ela vai Desmaiar agora Oxi Sky Ai, desmaiou Beleza Agora Sky Eu vou te levar pra casa E você vai ficar calminha lá Presa no canil Eu sou Ryder Mas eu também tenho limite pra paciência Porque ninguém é de ferro Você e o Rubble aí Enquanto eu vou procurar o Chase e o Marshall Por aí Vocês estão muito bagunceiros Agora deixa eu falar do bebê Homem-Aranha Porque ele está dentro de uma era espelha Ryder, Ryder, Ryder Ai, Ryder Como que você estava na minha casa? Eu já tinha entrado Vem aqui que eu vou te mostrar Uma coisa que você gosta muito, criança Será que é? Porque eu estou pensando Ah, posso olhar? Os cachorinhos da Patrulha Camila Ai, meus amiguinhos A gente vai brincar com muita bolinha A gente vai brincar na piscina A gente vai brincar Eu adoro cachorro Yeah, 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 yeah Beleza Para eu ver se você é fã de verdade Canta a música da Patrulha Canina, Bebê-Aranha Patrulha Canina, Patrulha Canina Quanto adorna a minha focinha Patrulha Canina, Patrulha Canina O Rubble faz peitinhos em cima da esquina Que divertido Ah, você parece que acertou Deixa eu dar um mergulho na piscina Enquanto o Bebê-Aranha curte com os cachorrinhos Uhul Nossa Agora eu posso tirar umas férias Uau Maneiro, cara Uhul Eu acabei de roubar essa Ivook de uma idosa Porque eu sou um vilão Eu sou o Haroldo Haha Eu vou destruir o mundo E eu vou botar cocô de gato na comida de todos vocês Se vocês não deixarem o like Agora Eu vou invadir a casa do Ider E do Bebê-Aranha Eu vou roubar aqueles cachorros deles E depois eu vou dar veneno Porque eu sou muito do mal Ha, ha, ha Hum, agora deixa eu invadir isso aqui Tenha respeito Porque aquele bebê tem uma audição de cachorro Ele ouve a tela da Pequepê Sky, Sky, Sky Deita, deita, deita Deita, Sky, deita Deita, Sky Deita, Ramon Nossa, o Bebê também não tem tanta paciência E aí, Bebê Você tá quase errada Toma Toma aqui, Bebê Bebê desmaiou Toma, Bebê Efeito, seu otário Aqui, ó Criança mal criada Agora eu vou dentro dos meus cachorros E vocês vão viver pra sempre na coleira Presos no cabelo Sem noção E quando eu for no supermercado Eu vou deixar eles Bem dentro do carro Por 45 minutos Com só uma frestinha de ar Pra eles respirarem pela janela Ha, ha Eu sou o super vilão do mal Ha, ha, ha